Um capilar é usado para medição do ponto de fusão de uma substância química. Coloque uma pequena porção de substância química numa superfície inerte, como um vidro do relógio. Pegue na ponta aberta do capilar e pressione-o firmemente sobre o sólido. De seguida, bata ligeiramente com a ponta fechada do capilar na superfície da bancada para que o sólido deixe para o fundo do capilar. Repita o procedimento até que o sólido preencha uma altura aproximada de 2 milímetros. Insira o capilar no medidor de ponto de fusão. Ligue o aquecimento para começar a aumentar a temperatura da amostra. Use o óculos para visualizar a temperatura a que o sólido se funde.